e vamos analisar este micro-onda que não está esquentando colocando aqui uma água né e vamos testar seja bem-vindo no canal se inscreva de seu like e vamos vir com mais vídeos muito bom verificando aqui a temperatura da água a gente observa que do jeito que entrou saiu ou seja não está esquentando tá marcando aqui a temperatura ambiente bom então neste caso que a gente verifica né que é 26 graus e neste caso aqui vamos vamos abrir esse micro-onda que está o modelo dele né e vamos abrindo aqui retirando a tampa aqui do gabinete né para poder dar uma verificada bom nesse caso a primeira coisa a fazer é verificar se está chegando 110 volts no primário do trafo certo então eu vou conectar aqui o multímetro né nas garrinhas de jacarés e vou colocar aqui no primário onde está essa setinha branca aqui bom aqui eu vou ligar o micro-onda e ver se vai aparecer os 110 volts aí né isso quando o micro-onda na rede 110 se fosse 220 seria 220 é alternada essa corrente ela vem direto o micro-ondas da rede né então aqui já conectei né e eu vou ligar o micro-onda e ver o que acontece se acaso apareceu 110 volts o problema tá do trafo para frente não tendo 110 volts aí o suspeito é o relé porque provavelmente o relé não estaria fechando então aqui eu já liguei o micro-onda e já já dá para observar né zero volts então conforme eu disse né então neste caso que vamos fazer vamos vamos fazer assim que eu tô vendo que tá bem conectado tudo direitinho né então com ele ligado né por que que não esquenta porque o relé não tá tá fechando né mesmo ligado o relé continua aberto serve que não tem nada nada de volta então o que que eu podemos fazer aqui aqui ó aonde tá o relé né o relé de potência e nós vamos colocar uma e deixa eu mostrar aqui o relé de potência aqui ó bem aqui onde tá a setinha branca então nós vamos pegar entre um terminal do relé e outro vou pegar aqui uma faquinha com um cabo bem isoladinho né todo cuidado aí serve que ó fechamos curto aqui né fechar o relé aparece 110 e já vai esquentar normal lá então aí retirei e ficou zero então nesse nesse caso a gente já já sabe que o problema está mesmo no relé pode ser duas coisas provavelmente é um defeito do próprio relé e pelo menos 95 por cento né dos problemas é o próprio relé é claro pode acontecer de ser o micro não tá acionando o relé né mas é sempre o relé vamos vamos tirar aqui então a a tampa a placa né tirar a placa aqui tirar essas conexão aqui e vamos fazer vamos fazer a troca deste relé eu não vou nem medir o relé porque é ele mesmo em todos os casos que pega dificilmente no seu relé é claro que antes a gente tem que ver se não tem solda fria nele né esse relé aqui ó tá com a setinha branca e vamos retirar aqui a placa do e aqui também o conector né da a membrana e tô tirando a placa né o relé que vai ser substituído para que a gente possa tá resolvendo esse problema né que eu tô colocando uma solda nova aqui vou puxar ele por baixo para retirar né pronto já tá retirado aqui o relé né e deixa eu dar uma limpadinha aqui primeiro no nos orifício aqui né para poder entrar o outro relé com mais facilidade né deixa bem limpinho aqui o local aqui já tá pronto para receber outro relé né e a gente tem que observar também e o que o relé daqui é 12 volts então temos que fazer a substituição por um outro relé que também seja 12 volts tá escrito no corpo deles porque tem o de 12 geralmente o de 24 se retirar se retirar o de 12 colocar o de 24 no lugar que tá marcado bem aqui ó entendeu não vai dar e não vai acionar e vai ter problemas e depois a gente fica sem saber aonde que errou né então se atente a isso sempre verificando a voltagem do relé e que vai ser colocado no lugar do outro bem aqui ó tá marcado aqui ó tá marcado aqui é meio difícil de ver aqui mas já sabe que é 12 volts vai tá escrito no corpo dele lá e vamos colocar o novo relé né encaixar ele aqui direitinho e pronto já tá encaixado agora eu vou fazer uma solda bem feitinha também né ele é um relé de grande potência então tem que caprichar na solda para que não há para não ter mal contato né gente se inscreva aí no canal tamo juntos meu amigo olha e se inscreva para fortalecer o canal que vamos ter muito vídeo bom aqui beleza e vamos continuar aqui colocar aqui a mais uma soldinha vamos deixar bem caprichado aqui que é para e para ficar bom e aqui também e agora vamos terminando aqui essa solda para montar novamente né para a gente tá podendo fazer o fazer o teste beleza colocar aqui novamente né o parafuso aqui ó ó é e aí e aí ó ó aí ó é e aí né então o todo certinho montar lá e fazer o teste novamente colocar bem colocadinho esse frete cabo, se não fica falhando a membrana dando a impressão que é um defeito na membrana mas como a gente já sabe que aqui era só o relé então agora vou fechar aqui todo direitinho para a gente fazer o teste conectar aqui também os fios dar essa apertadinha aqui primeiro, ele só vai um parafuso aqui em cima para firmar para ficar bem firme já está tudo montado agora vamos testar novamente aqui dá para ver que a temperatura da água está em 27 graus ambiente temperatura ambiente vamos colocar lá e vamos acioná-lo bom, agora está ligado aqui o micro-onda vou deixar aqui em torno de um minuto mais ou menos eu estou passando um vídeo rápido para não ficar muito grande mas é um minuto um minuto pouquinho só com esse pouquinho de água só para fazer o teste mesmo eu sempre peço dá aquela forcinha no canal se inscreva dê um like e eu desde já já agradeço beleza e agora agora vamos verificar aqui medir novamente a temperatura da água já estou vendo a fumaça lá dentro aí no vídeo dá para ver que já a fumaça ferveu vamos ver aqui aqui a gente consegue ver aqui que está marcando aí 84 graus é como se diz com sensação de 100 graus que a fumaça está saindo bom gente então serviço concluído muito obrigado até o próximo vídeo